Esse é o rodado Produções, o Marvala do Universo Jorge Bittes Essa é pra tocar em teus palidões Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso, disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que o ser é mais que ser uma vida, cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei o álgebra em nada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossas partes, todo canto e nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na bledineta Vermelho sanguinho de toque, você de jaqueta Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada No fim, só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enche seu fússil de Pandora, sua mente distante E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Nesse dia dormiu bolada e nem me culpiu De manhã cedo veio pelado e quase me engoliu Ela vem me acordar e me beijou Café da manhã de Paris As crianças pulando lá pra mim Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave e dá pra vir, diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo chá só pra te ver sorrir Comprei o álgebra blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossas partes, todo canto e nosso planeta Desenhei com caneta Nói dona bledineta Vermelho sangue, eu de touca e você de jaqueta As gana se dali toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave e dá na vim, diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo chá só pra te ver sorrir Comprei o álgebra blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Epa Esse é o Rodado Produções É o Rodado Produções É o Rodado Produções O Rodado Produções Cê sai de casaoule